Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é de momento nostalgia. Vou desenhar os personagens de Hello Netunes, dos desenhos que marcaram a minha infância. Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL Música 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 Ativar o sininho, deixar o like e compartilhar o vídeo com os amigos Aproveite para ver os outros vídeos do canal Tem bastante coisa legal Até mais!